Eu anunciei aqui, gente, a falta de luz no poste lá da Rua 20, no bairro Vila Piloto. O repórter Isael Espíndola esteve lá, ele foi até o local para falar com os moradores. Vamos acompanhar. Essa é a pacata Rua 20, no bairro Vila Piloto. Quem mora por aqui comenta da tranquilidade e calmaria. Mas quando a noite cai, que começam os transtornos e a aflição. Isso porque este poste está sem luz. Veja essa foto. A autora da foto é a dona de casa, Joelma. Ela mora em frente ao poste e comenta que todas as noites a aflição toma conta. Isso porque a filha estuda à noite e só consegue ficar mais tranquila quando a filha chega. Aqui fica muito escuro, hein? Muito. Aí como é complicado, porque minha filha estuda à noite e trabalha à tarde, né? Aí fica maior escuro aqui. E meu marido é caminhoneiro, eu fico sozinha. Aí eu tenho que ficar com a porta aberta. Para ficar meio claro, porque quando minha filha chegar, está mais claro para ela chegar, né? O poste de iluminação que não acende é esse daí de número 05-223-6. De acordo com a dona Joelma, vários chamados foram abertos na prefeitura. Vieram, mas dentro de 10, 15 minutos, mais ou menos, arrumaram, mas aí apagou. Aí eu mandei mensagem de novo no dia seguinte e até hoje. O problema é que na Rua 20 já dura mais de quatro meses. Os moradores ligam para a empresa que presta o serviço. Eles vêm, trocam a lâmpada de LED, mas não demora muito e a lâmpada queima novamente. Enquanto isso, quando escurece, a rua fica um breu só. Para o seu Luiz Carlos, é preciso muito mais que trocar uma simples lâmpada de LED. É preciso medir a amperagem da fiação. Segundo o motorista de caminhão, que mora na região, o poste recebe uma alta voltagem. Por isso, a lâmpada está queimando com facilidade. Cara, vou te falar uma coisa. Eles vieram aqui, trocaram a lâmpada, só que eu falei para eles que não ia dar até... Como que é? Eles tinham que colocar uma lâmpada de LED ali mais reforçada, porque eles falaram que a descarga da linha vem tudo nesse poste aqui. Então, depois que ele trocou, eles trocaram, não demorou acho que nem 20 minutos, vamos supor, uns 30 minutos, mas apagou e depois que apagou não voltaram mais, cara. Enquanto isso, vocês ficam no breu? No breu o quê? Quando ela clareia aqui, ilumina não só aqui à frente da minha casa, mas para cá tudo, fica tudo iluminado. E quando ela está apagada, é uma escuridão, um breu mesmo. Nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Três Lagoas. Por nota, a assessoria de imprensa nos informou. Neste caso, a não ser que já tenha excedido o prazo estabelecido pela empresa em realizar o novo reparo, é necessário aguardar o novo reparo pela terceirizada. Mesmo assim, caso o cidadão queira, pode formalizar a reclamação via ouvidoria municipal, pelo telefone 99213-6400 ou pelo site 3lagoas.ouvidoriapublica.online, onde a terceira é conectada.